O que é a Câmara? O nome dela é Leticia. Esse grupo vai tocar três peças. A primeira será Will You Rock You, de uma banda conhecida como Queen. A segunda será Ruxian Music Box, da compositora coreana Sun Hae Newbold. E, por fim, William Tell Overture, do compositor Hussin. A segunda será Ruxian Music Box, da compositora coreana Sun Hae Newbold. A segunda será Ruxian Music Box, da compositora coreana Sun Hae Newbold. A segunda será Ruxian Music Box, Da beauty. A segunda será Ruxian Music Box, daobilha mípa Sun Hae Newbold. Amém. 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 Amém.